da Venezuela. Fundamentalmente, nós não viemos aqui para dar apoio políticos a grupos. Nós viemos para informar o Senado Federal da opinião da oposição, da opinião da situação, nós vamos conversar com todas as tendências, nós vamos conversar com as mulheres e as filhas dos Guarimbas assassinados, nós vamos conversar com as mulheres dos políticos presos, mas, fundamentalmente, nós vamos nos reportar ao Congresso, que é uma instituição semelhante a nós. Viemos pelo Senado da República e vamos conversar dentro do prédio da instituição parlamentar com as diferentes tendências. E, por outro lado, estamos à disposição de todas as pessoas que quiserem dizer alguma coisa ao Brasil. Interferir na luta política interna da Venezuela. Esse é um problema da Venezuela. O nosso objetivo, como somente, é dialogar com todos os lados, porque é somente isso nos cabe. Esta é a segunda comitiva de senadores que visita a Venezuela em duas semanas. Na quinta-feira passada, um grupo de senadores desembarcou no país com a intenção de conversar com presos políticos. No entanto, a van que conduziu os senadores foi parada por manifestantes. Depois do incidente, o grupo enfrentou problemas no trânsito e teve de voltar ao aeroporto sem cumprir a missão.